Olá, mais um mês assim no ar, sejam muito bem-vindos. Hoje o nosso entrevistado é nosso ex-igresso do curso de Educação Física, Lucas Oliveira, profissional de Educação Física. Já faz alguns anos, né Lucas? Já faz uns aninhos, uns dois aninhos aí que eu já saí da faculdade e agora estamos no mercado aí. Que maravilha, a gente fica muito aí feliz, né? Os nossos ex-alunos, né? Alçando voos, né? Estão muito bem aí dentro da profissão. Proposta de hoje, exercício para jovens, adultos. Bom, para um público um pouquinho mais ativo, já se mantém um pouquinho mais ativo ou está parado, quer começar, tem, às vezes, super bom, é até preguiça de ir na academia, dá para fazer esses exercícios em casa mesmo. É muito importante, né? Das pessoas aí ao longo da vida, fazerem algum tipo de exercício. Sim. O nosso corpo foi feito para se mexer, né? Não foi feito para ficar parado. Se a gente vai ficando parado, acaba acarretando algumas coisinhas aí, obesidade ou algumas doezinhas assim, desejáveis aí. Então, quanto mais você se mexer, melhor a sua saúde, vai estar mais em dia. Então, as nossas articulações, né? Mais conhecidas, as nossas juntas, as articulações, são como engrenagens. A gente precisa o quê? Movimentá-las. Se a gente não movimentar, ela tem de o quê? Perdendo funcionalidade, perdendo movimento. E isso, com o passar do tempo, vai dar algum probleminha. Alguma coisa vai dar, com certeza. E os exercícios para hoje? A gente vai trabalhar força, resistência, o que que... Bom, eu escolhi alguns movimentos para hoje para a gente trabalhar algumas dessas capacidades físicas aí. A força, a resistência, a capacidade cardiorrespiratória, vai ser bem legal. Até um pouco de mobilidade, porque dependendo do exercício, trabalha essa questão da flexibilidade, né? Que também é bastante importante aí a gente trabalhar essas capacidades físicas ao longo da nossa vida. Desde lá da infância, até lá a terceira idade. Sim, com certeza. Então, vamos lá para a nossa proposta. O que que seria o primeiro exercício? Bom, o primeiro exercício a gente vai trabalhar um pouquinho de mobilidade. Como a gente tem alguns movimentos de flexão de solo para fazer hoje, que vai trabalhar bastante essa articulação do punho, o primeiro vai ser de mobilidade dessa regiãozinha aqui. Beleza? Só reforçando. Então, esse tipo de treinamento já é para pessoas que já têm uma capacidade física mais desenvolvida, porque você não pode vir a machucar, a ter uma lesão. Aí, reforçando a necessidade do acompanhamento de um profissional de educação física. Então, se você gostar desse tipo de treino, querer fazer, é claro, é lógico que seria interessante, então, ir até um local que tenha um profissional de educação física para esse estar o que é auxiliando na execução dos exercícios. Ou o próprio profissional ir até a sua casa, mas quanto mais acompanhado, melhor, né? Mais seguro. Mais seguro. Então, esse movimento aqui, dessa mobilidade, a gente vai fazer do punho. A gente vai colocar a palma da mão no chão, porém, os dedos vão estar virados para a gente mesmo. Então, ó, apoia a palma da mão no chão aqui, certo? Vamos jogar um pouquinho do bumbum para trás, como se fosse sentar no calcanhar. Nesse momento, a palma da mão do chão vai querer desescolar do chão. Tenta não deixar isso acontecer. Vai jogando lá para trás, mas sem deixar a palma da mão sair do chão. É um movimento legal que a gente pode ficar durante um minutinho aqui. Depois, quando ficar um minutinho, para dar uma aliviada na articulação, a gente vai fazer dez giros. Dez girinhos para dentro, dez girinhos para fora. Vai ser legal já. Assim, vai diminuir o risco de lesão, de dor, nessa região do punho na hora de fazer a flexão, por exemplo. Flexão de solo, pessoal. Então, vamos colocar as duas mãos no chão, certo? Tira o joelhinho lá. Tenta chegar o peito próximo do chão. E empurra novamente de novo, tá? Vamos fazer dez flexões aqui. Se tiver alguma dificuldade, pode colocar o joelho no chão. Não tem problema, tá? Tronco reto. Como se fosse deitar no chão. Chega próximo e empurra, certo? Sempre com o cotovelo, parecendo a ponta de uma flecha. Nunca o cotovelo totalmente para fora. Trava a sua axila aqui. Eu costumo até dizer que... Imagina que tem dois jornais debaixo da axila que você não pode deixar cair. Vai travar mão debaixo do ombro. Assim, consegue fazer uma boa flexão de sol. Tanto com o joelho ou sem o joelhinho. Então, no primeiro exercício, mobilizou mais membros superiores. Principalmente peitorais, tríceps... Ombro. Ombro. Lembrando que todo exercício mantém musculatura... Sempre ativada aqui, que a gente chama de córnea, do abdômen. Essa região é o centro de força do corpo. Quanto mais ativado, durinho, mais postura você vai ter e até mais força. Sempre auxiliando aí na postura, né? Para não manter aquela curvatura que a gente deixa lá na nossa lombar. Então, abdômen durinho, postura certinho. Contraído, travado. Assim o movimento sai melhor. Segundo exercício... Segundo exercício, a gente vai trabalhar mais membros inferiores. Bom e velho agachamento livre. Certo? Então, sempre ponto do pé para fora. Bumbum vai lá para trás. E joelho também para fora, acompanhando a linha do seu pé. Pode até colocar a mãozinha aqui na frente para ter mais equilíbrio. E vamos descer. Sempre tentando chegar o bumbum perto da linha do joelho. Assim, um sinal de uma boa amplitude de movimento. Esse aqui, já vamos exigir um pouquinho mais. Vamos fazer 20 movimentos aqui do agachamento livre. Então, no agachamento pode-se fazer 20 repetições. Isso. 20 repetições, só exigir um pouquinho mais essa parte de membros inferiores. Abdômen contraído. Sempre pensando com o peitoral sempre aberto. Cuidado com a postura do lombar. Para nunca ficar em uma postura mais corcunda, né? Sempre o peito para fora. E aí, o joelhinho para fora, o bumbum para trás. Para manter um bom padrão de movimento. Respiração contínua. Respiração contínua. Tudo isso para manter um bom padrão de movimento. Terceiro exercício. Terceiro exercício, a gente vai lá para o chão agora novamente, igual a flexão. Porém, em vez de fazer a flexão de solo, vamos fazer a corrida do escalador. Então, postura de prancha lá embaixo. Agora, a gente vai deixar a mãozinha na linha do ombro. Estender as pernas. Em vez de flexionar o cotovelo, a gente vai trabalhar com o seu joelho. Também vai trabalhar bastante com a ordenação do motor. Então, aqui, o meu joelhinho sempre vai chegar próximo do meu cotovelo. Quanto mais próximo, melhor. Aqui, pezinho fora do chão. Quando eu vou trocar o movimento neural da corrida, eu também troco. Tá? Troco uma perna. Agora, meu joelho esquerdo próximo ao cotovelo. Troca a perna, troca e corre. Aí, você coloca mais velocidade nesse movimento. Então, parece corrida do escalador e parece que está escalando uma montanha, né? Esse já vai fazer um pouquinho mais de repetições. Vamos fazer 30. Esse já trabalha mais cardio. Então, isso é um cardio inspiratório. Não tem abdômen contraído. Abdômen travado sempre, peitoral para fora, costas retas. E movimentos da corrida, sempre trazendo o joelho próximo ao cotovelo. Novamente, o punho. Sempre estático. Interessante que, no início do treino, fez a mobilidade para preparar também para essa atividade. Para essa atividade, sim. Para ter um pouquinho mais de segurança na hora de fazer esses movimentos se apoiando no chão. E o nosso último exercício da proposta, qual vai ser? A gente vai fazer o bom e velho avanço. Esse movimento está um pouquinho mais complexo. A gente vai respeitar a individualidade de cada um. O avanço, a gente vai começar primeiro em deslocamento. E aí, se o indivíduo não conseguir, pode fazer uma adaptação. Então, é o seguinte. Um passinho bem grandão, mais ou menos, o joelho para ficar em ângulo de 90 graus. A gente vai descer. Pode chegar o joelho próximo do chão ou encostar. É só tomar cuidado. Uma pancada do joelho no chão. Então, tome cuidado. Então, vai dar dificuldade de cada um. A gente vai trocando as pernas, chega próximo do chão, encosta levinho e volta. Chega próximo do chão, encosta levinho e volta. Tronco sempre reto, abdômen contraído, mãozinha para dar mais equilíbrio. Caso não consiga fazer com deslocamento, não tem problema. O com deslocamento serão 20 repetições, 10 repetições cada perna. Sem deslocamento, vamos fazer 10 sem trocar. Então, você vai abrir um pouco mais as pernas, onde o seu joelho da frente respeite o ângulo de 90 graus. Chega próximo do chão, faz a força, estende. Próximo do chão, força, estende. E assim vai. Depois de 10 repetições com a perna direita à frente, aí vamos fazer 10 repetições com a perna esquerda à frente. Mesma postura, tronco reto, abdômen contraído, mão para dar equilíbrio, respeitando o ângulo de 90 graus do seu joelho. Joelho próximo ao chão. Sempre fazendo a força, estendendo. Pé de trás, sempre ponta do pé no chão. Nunca o pé inteiro, tá? Sempre ponta para te dar mais equilíbrio. Olha para frente para ter um ponto fixo. E assim faz o movimento ficar contínuo e mais tranquilo. Lucas, também não podemos ter dor articular em nenhuma região. Principalmente nesse movimento, pode sentir tornozelo, joelho ou quadril. Então, por isso que o profissional de educação física pode estar auxiliando nesse momento. Respeitando a individualidade de cada um. Se é um movimento muito complexo ou muito difícil, onde está sentindo dor, a gente pode diminuir a amplitude dele ou até mesmo trocá-lo. Então, aí dá a importância de sempre fazer exercício acompanhado pelo profissional de educação física. Sim. Lucas, mexe-se, agradece a sua participação. Nosso muito obrigado. Obrigada. E o programa de hoje fica por aqui. Até a próxima. Mexe-se. E o programa de hoje fica por aqui.